Bom dia, bom dia a todos e a todos. Estamos aqui nesse momento, para nós brasileiros, muito felizes de poder estar recebendo em condições boas de saúde, sãs e salvos, os nossos compatriotas. Nós continuamos atentos junto com o Ministério da Defesa, com o Comando da Aeronáutica, para tentar, o nosso objetivo é trazer todos de volta. Ainda temos cerca de 2.500 brasileiros em Israel, temos cerca de 50 brasileiros na faixa de Gaza, até o momento, e nossa preocupação é nesse momento com os nossos conacionais. Então, estamos felizes de poder estar aqui e recebê-los, e estaremos sempre aqui para receber os outros que chegarão, e estamos prontos com o nosso gabinete de crise, atentos a acompanhar todos que estão na região em conflito. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Esse é o primeiro de muitos voos. Algumas pessoas perguntam quantos voos nós vamos realizar. Vamos trazer todos os brasileiros que estão na região. Esse é o primeiro que vem de Tel Aviv, mais o Itamaraty, já está fazendo contato com países vizinhos, para ver se nós deslocamos os outros brasileiros que estão no entorno. Aeronáutica já tem montado pelo Brigadeiro Damasceno um esquema especial para trazer. São grupos pequenos, que lá tem que se deslocar por terra, porque nós não temos acesso para que o avião pose. E estamos trabalhando para levá-los para um lugar seguro, para que possam também voltar à sua terra. O presidente Lula tem orientado para que não fique nenhum brasileiro, todos que desejam voltar, que nós possamos apresentar condições. Quer dizer que o Brasil é o primeiro país a realizar essa operação. Desde sábado, que a Aeronáutica está debruçada, temos um gabinete de crise montado aqui, outro em Tel Aviv, para que nós possamos trazer todo mundo em paz de volta para casa. De maneira que é um momento de muita felicidade. O presidente ligou à noite, feliz, pelo Brasil estar apoiando todos os nossos irmãos que estão lá fora e desejam voltar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Nós estamos já fazendo uma análise bastante a miúde das possibilidades de resgate do nosso pessoal da faixa de Gaza. Inicialmente imaginávamos a cidade do Cairo, mas há uma distância longa, tem alguns checkpoints a serem cruzados. Nós estamos analisando dois aeroportos ao norte e nordeste do Egito, com boas possibilidades de atendimento aos nossos brasileiros, que estão na faixa de Gaza, assim como o pessoal que está na Cisjordânia. Então, tem uma análise muito bem elaborada junto ao Itamaraty, os nossos embaixadores lá, com seus adidos. Nós, nos três países, além do Egito, Israel também, na Jordânia, olhamos também para o Líbano. Temos certeza que, apesar da sensibilidade desta missão, o pessoal da faixa de Gaza Cisjordânia, temos certeza que traremos todos, esperando a abertura e o fechamento que acontece com as fronteiras em situações como essa. Mas não tenho dúvida que fechamos no sábado essa nossa primeira etapa da operação, que estamos iniciados agora com esse primeiro voo que chega em 10 minutos, e já imaginando o segundo braço desta missão, uma quantidade que eu considero também grande voos, para que possamos trazer esses milhares de brasileiros que aguardam o nosso apoio, mostrando que o Brasil é realmente muito grande. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto